Seu nega chave, mas a Roma já dizia Que coração de vagabundo, nós abri na Michi Na praça, era o barça Uma saudade de cola com vitinho, carro e baça Só fiz lição de rua, nunca fiz lição de casa Lutadora de rua, não por opção Mas nunca vou correr, eu cê me deito Eu que vou deitar você Aqui não tem paz, só tem momento de paz Nós é revolução e a insegurança fez os cara inventar milagre e dom Cê chama de virtude, eu chamo falta de opção Você sempre perde porque achar que a vida é um jogo com as cartas marcadas Eu sempre tô ganhando porque eu não compito em nada Que eu sei que a minha matilha não se assemelha a nada Criei novos nichos, lá não tem competição Que eu não quero que é dos outros, criei coisa nova então É o lado B, né? Sabe como é? Preta e favelada, né? Dei negra e não sempre Ainda matei todos os caras, tá assim na cara Tipo Trace e Taxa do Top 5, tipo milionário José Rico Tipo Funk em baile, tipo Chave Charlie O sorriso veio tarde, o horário da pele é noite Seu ego é seu açoite, te tomar sozinho Vem tomar de bonde, não deu pra te ajudar, te levam muito longe Gêmeo e pifo é pouca ideia, muita treta Quatro preta, porta-supa que são luneto Enxergando outros planetas, dançando entre as dimensões Balançando o universo, formando terremotos e furacões Dois mil, igual a nós, cê nunca viu Enquanto cê tá dormindo, enxergando o invisível Expressando o inaudível, o seu conceito, cê explica O meu conceito, eu vivo Lança, lança, lança o proibido Quero ver pegar nós de chevette com nitro Morda, morda, recuo e sai antes que eu mordar Só vem com o meu dinheiro, eu quero que você se foda A diferença é incontestável Que o meu estilo é chave, seu estilo é sequestrável Morda, morda, recuo e sai antes que eu mordar Só vem com o meu dinheiro, eu quero que você se foda A diferença é incontestável Que o meu estilo é chave, seu estilo é sequestrável Fazer milagre mesmo, já que eu já nasci com uma cruz Multiplicando pães, peixes e uma conta de luz Eu nem me apego e nem me atrela Prego tanto com juiz, demais pra julga Tão hipócrita se achando Jesus Na brisa louca de Imhotep Sabedoria de degar, degar pra contemplar o sol do meio-dia Nem me copia que eu não sou textão, meu irmão Sai da minha grana, sai vazado, eu sou da correria Desgostando, morri, mandei se fuder Peguei toda sua inveja, eu investi na XT Você não sabe se me odeia ou amar E eu sou chata pra caralho Hatshots, boy, me chama e coisa mais interessante É nosso som no seu falante O contrato de milhão na gaveta da mensante Ou fala mal enquanto engrossa as coxas Ou vai de reto satanás, que pro Brasil só chance é poucas Morda, morda, recuo e sai antes que eu mordar Só vem com meu dinheiro, eu quero que você se foda A diferença incontestável Que o meu estilo é chave, seu estilo é sequestrável Morda, morda, recuo e sai antes que eu mordar Só vem com meu dinheiro, eu quero que você se foda A diferença incontestável Que o meu estilo é chave, seu estilo é sequestrável Morda, morda, recuo e sai antes que eu mordar Só vem com meu dinheiro, eu quero que você se foda